As marcas do fogo causadas pelo curto circuito ainda estão aqui no asfalto. Era por volta de uma hora da tarde. Momento esse que as crianças desse colégio que estudam no período da tarde estavam chegando. Tinha muita gente aqui na rua. Tem três veículos aqui com o fio em cima dos veículos. A gente já solicitou o bombeiro aqui, o pessoal da Enel, ninguém chega. E tá com medo desses carros pegarem fogo aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, nessas situações, a primeira coisa a se fazer é ligar para a Enel, a companhia elétrica aqui de Goiás. Segundo o pessoal do colégio, eles ligaram três vezes e demorou bastante para a Enel chegar aqui no local. Ninguém fez nada até agora. Não vieram olhar. O fio tá queimando. Os carros tá aqui, o fio tá em cima do carro. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E eles não tomam providência rápida. Se fosse alguém eletrocutado, como a moça tava entrando no carro vermelho, estaria morta essa hora e ficado. Segundo o pessoal do colégio, esse fato não foi a primeira vez. Faz 20 dias que aconteceu a mesma coisa. O fio caiu e o pessoal da Enel veio e arrumou o fio. Só que na manhã, antes desse incidente acontecer, já estava tudo indicando que isso realmente ia acontecer. O fio tava dando curto já. Isso, exatamente. Ontem mesmo, por volta das 13 horas, eu estava saindo do trabalho e aí, de repente, naquele poste lá, começou a dar curto, né? Inclusive, eu peguei o celular, comecei a registrar. No momento que eu tava registrando, aconteceu a explosão. E aí, o fio, que segue a rede aqui, arrebentou no meio. Uma parte foi pra lá, outra pra cá e caiu em cima dos carros. Foi assustador pra vocês que são responsáveis por uma escola? Demais, demais. Mas, inclusive, o horário que tava, aconteceu o fato aqui, era justamente a hora que os pais estavam descarregando os alunos, né? E aí, por pouco, graças a Deus, não aconteceu algo pior. Pela manhã, antes do fio cair, você já estava entrando em contato com a Enel? Com certeza. A gente tentou ligar por mais de horas. Além de nós, também, vários pais tentaram ligar pelo pânico, né? E aí, eu fui pra esquina lá, tentar controlar o trânsito, porque virou, a rua ficou tumultuada. Condicionada mesmo. Tempo de acontecer uma tragédia maior ainda. Bom, numa situação como a que aconteceu ontem, aqui na porta do colégio, a orientação é que isole o local e chame de imediato a concessionária de energia e também o corpo de bombeiros pra fazer o isolamento da área, até a chegada do pessoal especializado da concessionária de energia. Outra coisa, a pessoa que tá dentro do carro, é importante que ela permaneça dentro do carro? Se o fio de energia cair sobre o veículo e você estiver dentro do veículo, permaneça dentro do veículo, até a chegada do socorro especializado. Se você estiver ali com o seu celular, com o seu smartphone, você pode ligar pro corpo de bombeiros, né? 193, pra gente vir e fazer o isolamento do local. E se você também já puder ligar pra concessionária de energia e aguardar o socorro especializado. Colocar a mão, tentar socorrer alguém, ou tentar arrumar o fio, tirar o fio da rua, nem pensar? Nem pensar, porque a gente tem que considerar, em todas as hipóteses, que esse fio possa estar energizado. E uma vez energizado, ele pode causar um choque elétrico. Então, se o fio estiver energizado, permaneça dentro do veículo, se você estiver dentro do veículo, não toque nenhuma parte metálica e chame pelo corpo de bombeiros e pela concessionária de energia. No caso de uma pessoa que tem contato direto, acidentalmente, o que pode acontecer com ela? O que você deve fazer com essa vítima? Bom, quando a pessoa entra em contato diretamente com a corrente elétrica, ela certamente sofrerá um choque elétrico, mas isso vai depender de alguns fatores para determinar a severidade da lesão, que pode ser de menor potencial até maior potencial e causar até mesmo a morte. Então, vai depender da intensidade dessa corrente, por onde essa corrente circulou no corpo da pessoa, o tempo em que ela ficou em contato com essa fonte de energia. Então, são vários fatores, mas pode certamente causar uma lesão desde pequeno grau até uma lesão maior ou até mesmo a morte. A situação complica porque não se trata apenas de crianças e adolescentes nessa escola. Bem aqui tem uma creche de crianças entre 2 e 5 anos. Nossa, a gente ficou em pânico, demorou muito, né, também o socorro para vir aqui. A sua preocupação de mãe, como é que fica agora? Ai, muito grande, porque dá para ver o estrago do queimado que está aqui ainda no chão, e é muito complicado, porque é duas escolas juntos, né. A Enel é uma das responsáveis disso aí, né. Então, eu acho que o pessoal aqui do colégio chamou eles aqui e demorou um pouco. Primeiramente, chegou o corpo de bombeiro, né. Então, a preocupação que a gente tem é porque aqui é um trajeto onde tem duas escolas e passa muita gente, né.